A reencarnação de Danilo salvará a vida da filha de Alain na novela das seis. Rivais na vida passada, eles ficarão cara a cara pela primeira vez nos dias atuais em Espelho da Vida. Descubra tudo o que vai rolar com o Notícias da TV. Daniel desembarcará no Rio de Janeiro logo após o carnaval. Ao mesmo tempo, o público acompanhará uma viagem de Alain, Priscila e Isabel à Cidade Maravilhosa. Durante um passeio, a menina se afastará do pai e quase sofrerá um acidente. Ela terá sua vida salva por Daniel. O fotógrafo e seu rival na vida passada vão se aproximar a partir do capítulo previsto para ir ao ar no dia 8 de março. Na novela, o rosto de Danilo adulto nunca foi visto por Alain. O cineasta só viu um desenho que Cris fez do pintor e o quadro que mostrava o artista ainda criança nos anos 1930. Antes de deixar Portugal, Daniel aconselhará a sua psicóloga Letícia a aceitar o convite que ela terá recebido para fazer uma palestra em Minas Gerais. Os dois combinarão de se encontrar perto de Rosa Branca, sem imaginar as descobertas que farão a partir daí. No entanto, o momento mais esperado da trama, o encontro de Cris e Daniel, ainda vai demorar mais para acontecer. A mocinha continuará presa no passado com Júlia grávida e Danilo preso e ameaçado de morte por Eugênio. O coronel obrigará a filha a se casar com Gustavo Bruno e dirá que se ela se rebelar, ele dará um jeito de matar o pintor mesmo dentro da cadeia. Assim como Eugênio e o Degar rejeitará o neto, a francesa acusará a mocinha de estar grávida do marquês de Torga e terá uma outra briga feia com o filho. A novela entra na reta final e está prevista para terminar no dia 1º de abril. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.